Flamengo recusa a proposta por Ilharão Andrés Pereira pode voltar ao Flamengo E Montiel, vai chegar? Não vai chegar? Isso e muito mais agora nesse vídeo aqui no canal Bruno Castanha Salve, salve galera, estamos chegando com mais esse vídeo aqui para vocês Colocar para algumas situações aí do Flamengo de reforços Flamengo já fechou com Cebolinha, já fechou também com o Vidal E está no mercado aí, atrás de outras contratações Mas também tem jogador podendo sair Vamos falar sobre a questão do William Arão Para deixar bem claro aqui toda a situação envolvendo esse jogador Há muito tempo a gente vem falando aqui já no canal Que o William Arão poderia sair do Flamengo esse ano Vamos lembrar que ele perdeu na justiça lá para o Botafogo Desde que ele saiu do Botafogo para vir para o Flamengo E ele precisa pagar agora esse dinheiro que ele perdeu na justiça Não é o Flamengo que vai pagar É o próprio William Arão Mas, então ele deve sair esse ano E com informações, até o próprio Vene Casagrande Já trouxe que o próprio William Arão não quer mais permanecer no Flamengo Ele entende que está na hora aí de procurar novos desafios E o Flamengo também contratando jogadores para a posição dele Deixar claro que quer uma renovação também Só que chegou uma proposta Hoje o Pedro Henrique Torre da ESPN trouxe a informação Que o Flamengo recusou uma proposta do Fernebate lá do Jorge Jesus Pela contratação do William Arão E aí todo mundo fala Pô, Castanha, mas o Flamengo recusou O Flamengo não quer sair do William Arão Acontece o seguinte Dois motivos fizeram o Flamengo recusar essa proposta pelo William Arão A primeira foi o valor apresentado O Flamengo entende que é um valor baixo E que deveria aumentar esse valor E a segunda, que eu acho muito importante E eu acho que a galera vai entender É que o Flamengo não quer negociar ele Antes do jogo contra o Atlético Mineiro Na próxima semana O Flamengo tem o Tolima agora na quarta-feira E o Atlético na próxima semana Por que isso, Castanha? Porque os reforços E aí podemos colocar o Vidal Que está chegando A gente vai falar sobre o Endo e outras situações Mas jogadores para aquela posição ali do William Arão Mas só podem estrear depois do dia 18 Quando a janela efetivamente vai abrir aqui para o Brasil Então o Vidal tem previsão aí de estreia No dia 20 de julho Então o Flamengo entende que após esse jogo contra o Atlético Mineiro Aceitaria negociar o William Arão E eu concordo com eles Thiago Maia, João Gomes e o William Arão Não tem muitas opções ali nesse momento Então segura e vem depois Então o Arão pode sair ainda do Flamengo nessa janela Jogos até que deva sair nessa janela Mas pelo menos até o jogo contra o Atlético Mineiro Ele continua no Flamengo Tá certo, galera? Vamos falar sobre o Andrés Pereira Em parceria com o Robinho Meu parceiro lá do canal Do canal Surtado de Futebol Fizemos uma live no sábado Pós-jogo na vitória do Flamengo sobre o Santos E trouxemos a informação Que Andrés Pereira Pode, poderia, pode voltar Ao Flamengo Mas como isso, Castanha? Muita gente hoje Soltando aí Na mídia Em canais Na televisão Falando sobre uma situação De que o Andrés Poderia Voltar para o Manchester United O contrato dele vai até 2023 Ele não renovaria Esse contrato Não aceitaria também A proposta lá do outro time Inglês E ficaria lá No United Para em janeiro Preencher um pré-contrato Fazer, assinar com o Flamengo Um pré-contrato E em junho do ano que vem Ele viria de graça para o Flamengo Isso todo mundo noticiou Mas com exclusividade Aqui no canal Bruno Castanha Soltamos no sábado Reforcei na live De hoje Mas estou fazendo Esse vídeo aqui também Para reforçar Que muita gente Acaba perdendo ali Esse pedaço da live Tem uma outra situação Exclusiva essa Sobre o Andrés Pereira Que não tem nada a ver Com o Flamengo Ele conversaria Conversando com o seu empresário Aí Quando eles vão conversar Já conversaram Aí é outra história Ele conversando Com o seu empresário Para Conseguir junto ao United O que? Prorrogar esse contrato dele Que encerra em 2023 Acabar só em 2024 Então Mais um ano E ele voltaria A ser emprestado Para o Flamengo Ficando aqui Até o ano que vem Com uma condição Passo fixado Né? E até de repente Com obrigação De compra pelo Flamengo Daqui a um ano Mas Com uma outra situação Caso chegue uma proposta Como chegou agora Né? Para ele Nas próximas janelas Janela de De meio do ano Do começo do ano Ou a janela Do meio do ano Que ele seria Obrigado a aceitar Claro Sairia do Flamengo? Não Se o Flamengo Pagasse O Flamengo teria prioridade Comprei Se é aquela mesmo assim Ah Flamengo Olha tem uma proposta aqui Você quer? Quero Então a prioridade é sua Não quero Ele vai embora Então uma condição Essa Repito Exclusiva Né? Trazida Pelo Bruno Castanha E pelo Robinho Né? Do Surtados Essa questão aí Do André Então o André Ainda pode voltar Nessa janela Para o Flamengo É uma situação fácil? Não Não Pessoas podem convencer ele A ele aceitar A proposta lá Do Fulano Né? Pode aceitar Essa proposta Mas caso Isso não aconteça É uma possibilidade O jogador Quer Porque quer Voltar ao Flamengo Jogar no Flamengo Ele agora Na reta final Começou a jogar bem Os jogadores mesmo Querem ele de volta Todo mundo Dentro do Flamengo Gosta dele E ele está sentindo Muito bem Em casa Dorival Botando ele de titular Então Ele quer voltar Para o Flamengo Mas a questão é Isso impede? Então se o André Chegar E é o Endel Como é que fica? Nada tem a ver Uma situação com a outra Tá? O Flamengo negocia sim Um empréstimo Do Endel Né? Hoje até surgiu Uma notícia Que ele poderia ir Para a Europa O Endel Quer jogar no Flamengo O que o Flamengo Precisa É que o Zenit Aceite as condições Do Flamengo Como? O Zenit Queria uma obrigação De compra O Flamengo Quer a opção De compra E principalmente Nesse valor Tá? Que vai ser Colocado no contrato Com a obrigação Ou com A opção De compra Então é isso Que está Pegando sobre o Endel Então o Endel Pode sim Ainda ser jogador Do Flamengo Por empréstimo Com o passe Fixado Ah, mas que a gente Teria muito volante Não, se o Arão Saia E a Meio do ano Ou então no final do ano Quando acaba o contrato Do Diego Ribas É mais um que sai O Flamengo Tinha planos De ficar com O Thiago Maia João Gomes O Vidal O Endel E o Andréas Tinha cinco agora Ficariam com cinco Então já pensando Na renovação Pro ano De 2023 Para a gente Informações aí Saídas de alguns De alguns De alguns Jornalistas Trazendo essa questão Do Montiel Mas eu entendo Ficar Ficar na Libertadores Então vamos aguardar Durante essa semana Tem muito mais Informação Para vocês Sobre o Luiz Henrique Praticamente Tudo certo Pequenos detalhes Separam O empréstimo Do Luiz Henrique Para o Flamengo Tá bom galera Então mais tarde Tem live A gente aqui no canal Se inscreva no canal Ative o sininho De notificações Deixa o like no vídeo E compartilha Esse vídeo Com seus amigos Tá bom Saudações Cobram erros